Já chegou o cara. Imagina se você vai ficar com uma mina do nada, ela me estuda no teu saco, tá ligado? Tipo, não, eu gosto de dominar. Eu já levei um cara lá uma vez pra ele conhecer, e aí ele viu uma cena de tipo, de uma... Era uma submissa e ela tava amarrada assim, que lá tem aquele X, né? E tava levando chicotada. E aí eu fiquei olhando pra cara dele, né? Porque a gente foi ver só bebê, tá? Pra ele conhecer, porque ele é curioso, conhecer um pouco do universo. Aí ficou de boa, foi lá, assistindo. Mas você não fez nada com ele? Não, ele não pediu, né, pra apanhar. A gente só bate quando pede. Mas você já chegou a bater já? Se a pessoa pedir uns tapinhas, mas geralmente eu levo. Eu sou submissa. Entendi. Apesar de conhecer os dois mundos, eu prefiro ser submissa. Eu prefiro apanhar e bater. Mas em qual grau você tá falando de apanhar? Uns tapinhas ou uns mais violentos? Depende de quem é. Depende se você tá com um cara que só sabe te dar uns tapinhas, vai uns tapinhas. Se você tá com um cara que já é do mundo do BDSM. Um cara que sabe bater, porque existem vários tipos de chicote. Você também não pode ter um lugar que você não pode... É que nem amarração, shibari. É aquele negócio, é uma arte milenar que você amarra a pessoa igual uma linguiça. Você não pode ir amarrar dependendo do lugar no pescoço. Porque prende o bagulho sanguíneo lá. Circulação. Circulação. A pessoa não pode ficar mais de uma hora amarrada. Então tem uma senha de um código. De repente alguém te amarra e aí você começa a, sei lá, ficar tonta. Começa a querer desmaiar. Você tem que falar essa senha pra pessoa te desamarrar. Mesma coisa o espancamento. A pessoa começa a te dar chicotada. E aí você tá lá passando mal, você faz e fala a senha. Quem coloca o limite é a pessoa que tá apanhando na casa, né? Sim. É tudo combinado antes. Só senha, sei lá. Pode ser azul. Tem que ser uma palavra curta, né? Porque se você tá morrendo, você não vai falar paralelepíptera, né? Tem que ser uma palavra... Tem que ser um negócio que você vai conseguir falar fácil enquanto tiver, tipo, gemendo, né? Tipo uma sílaba, né? Mozei! Mozei! Aí a pessoa não sabe se para, né? Ou se continua. Mas qual a maior loucura que tu fez nesse movimento aí? Tu fala, esse dia aqui... É, então. É isso. Pra mim, como escritora e admiradora desse mundo, essa palavra, essa frase, qual é a maior loucura, não existe. Porque pra mim nada é loucura. A pessoa que gosta de apanhar, que gosta de levar chute nas bolas, que gosta de ser amarrada igual uma linguiça, é o gosto da pessoa. Eu já fiz tudo isso. Só não... Eu não tenho bola, né? Eu já fiz tudo isso aí, então... Eu já fiz tudo isso aí. Obrigado.